Milho americano sofre contornado e tem perdas. No Brasil, mercado segue firme. O importante é sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola. Os preços do milho subiram acentuadamente nos últimos 17 dias, como mostram os números oficiais do CPEA. A entidade registrou nesta terça 18, aumento no mês de 13,47% no preço do milho no mercado disponível, proporcionando lucro extra no milho para quem segurou o cereal. O consultor Vlamir Brandalize diz que o milho americano sofreu contornado e mostra perdas. No mercado do milho temos aí a safra americana também atingida pelo tornado. O uso da reduziu a qualidade das lavouras, exemplo da soja, em dois pontos percentuais. Agora mostrando que tem 69% de lavouras boas excelentes, frente aos 71% da semana passada. E com isso, o potencial da safra que nós mostrávamos deu 385,7 milhões de toneladas na semana passada. Agora nossos números estão perto de 379, 380 milhões de toneladas. Uma grande safra ainda, né? Então, mesmo com as perdas, a safra é bem volumosa na produção americana. A qualidade das lavouras caiu um pouco, mas isso já estava sendo esperado e veio abaixo do que a queda foi menor do que o mercado apostava. Com relação às lavouras, estão 76% formando espiga, a média 69%, 23% formando grão, enchendo grão, frente aos 24%. Já as primeiras lavouras devem ser colhidas nos próximos dias e a safra está adiantada, né? Então, vamos ver como é que vai andar o clima nos próximos dias, porque tem indicativos de tempo mais seco lá. Se reconfirmar, tempo seco agora nessa fase de enchimento de grão, tanto da soja como do milho, pode trazer mais um fôlego positivo para Chicago, que é o que muita gente aposta, então, esperando. Mas, em princípio, as lavouras estão em boas condições, tanto milho como soja nos Estados Unidos. No mercado brasileiro, os indicativos nos portos aí variaram de 56% aos 58%, chegando a 59% para a posição de Porto de Rio Grande para fevereiro. Então, mercado firme. Com isso, a indústria tendo que chegar perto de R$ 60,00 aí no CIF, indústria sul do Brasil, e dando fôlego positivo para as cotações a nível nacional, né? Todas as cotações do milho em todas as regiões estão firmes ou em crescimento. Então, fôlego positivo, a safra sendo embarcada e os volumes crescentes nas exportações. O milho, segundo a SESECS aí nessa semana, já está com 3,5 milhões de toneladas acumuladas em agosto, em duas semanas, e praticamente 11 milhões de toneladas acumuladas no ano. Está abaixo do ano passado, porque o ano passado teve embarque em janeiro, fevereiro, março e abril em grandes volumes, e esse ano embarcamos pouco milho entre fevereiro, março e abril. O ritmo de embarques deve crescer forte de agora em diante. As importações de milho nesse mês estão em 37,3 mil toneladas, e no acumulado aí das últimas semanas e meses está com 188 mil toneladas. Deve crescer o ritmo de importação de milho também nessa sequência agora das próximas semanas em diante, em função da alta do mercado nacional. E falando em exportações, estamos aí vendo o barulho do trem que vai passando, carregando soja aí para o Porto Paranaguá. O USDA, a SESECS divulgou aí que a soja também está com 3,5 milhões de toneladas embarcadas nesse mês de agosto, e 77,7 milhões de toneladas no ano. No ano passado era 53,8. Então veja o volume do embarque adiantado nesse ano. O complexo soja todo já embarcou 90 milhões de toneladas. Soja, farela e óleo já somam 90 milhões de toneladas embarcadas, ou 75% da safra já foi embarcada. O ano passado era 65,3 milhões de toneladas, ou 56% da safra. A soja está com o pé no acelerador na exportação, e vai sobrando pouco a soja no mercado nacional. Por isso as cotações em alta no mercado doméstico. E isso acaba abrindo espaço para as importações. As importações da soja nesse mês de agosto já somam 38,6 mil toneladas em duas semanas, e no acumulado do ano está com 331,1 mil toneladas. Então as importações devem crescer de agora em diante. No momento 331 mil toneladas, e no ano passado tinha 62,5 mil toneladas. Veja a diferença, e aí agora as indústrias vão correr atrás do grão importado para a soja também. É milho e soja importados de agora em diante, em função das boas cotações nacionais. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho, e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã